Oi pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer a decoração do meu quarto, né, de lambri. Olha só, gente, que lindo que ficou. Primeiramente, eu vou tirar essas coisas, olha só como estava a cabeceira da minha cama ali, né, antes, né. Aquela cor que vocês estão vendo ali na parede, eu coloquei mais ou menos, porque eu não sei se vocês lembram ali, quem viu meu vídeo, que eu fiz aquela parede da sala verde, nossa, eu simplesmente amei aquela parede verde. E aí eu resolvi fazer o banheiro, né, como vocês viram também, e agora é a cabeceira da minha cama. Aí eu tirei esta aqui, que ela também já estava quase caindo, né, daí eu disse, não, eu vou aproveitar, já vou reformar, vou fazer uma coisa bem diferente, mais moderna. Aí primeiramente eu fiz ali, tirei umas medidas, né, do que eu precisava, porque aqui, gente, o que eu vou aplicar não é nada especial. Simplesmente eu comprei uns, é, sarrafinho, esse aí, ó, aí eu lixei, né, com a minha lixadeira e fui, cortei lá embaixo, né, daí eu subi com eles e fui simplesmente, é, pregando ali, ó, como vocês estão vendo, ó. Gente, mas antes que eu me esqueça, é, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, né, de curtir, né, também, de dar o joinha ali, né, e ativar o sininho, né, assim você fica sabendo quando estarei postando vídeo novo aqui no canal. E também, gente, se você gostou desse vídeo, né, você pode enviar para alguns amigos de vocês também, né, eu agradeço muitíssimo. Gente, voltando aqui, ó, não tem muito segredo. Aqui, essa cabeceira da cama, a minha cama, ela é dois por dois, ela é muito grande. Não parece muito grande, ele é cabeceira no vídeo, mas ela é muito grande. Aí, eu já resolvi tirar cortinas aqui do quarto, né, aí, como vocês viram ali, ó, e eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, eu fiz cinco gomos. Ele ficou muito mais, é, moderno, muito mais interessante. Então, aqui, gente, ó, eu lixei todo aquele sarrafo que eu falei, né, para vocês, eu comprei sarrafo, foi quatro por dois, e aí, eu cortei lá embaixo, lixei, é o mais barato que tinha na madeireira, que eu comprei esse sarrafinho aqui, ó, muito fácil de trabalhar. Eu, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem comprar, vocês escolhem, né, lá, porque ele vem de, é, de três metros de comprimento. Vocês escolhem, vê se eles são completamente reto, porque tem uns que eles são bem tortos, aí você nem aproveita muito, só aproveita uma parte deles. Então, é, se você for usar, com, né, com outras coisas, menor, né, mais curto, aí você pode aproveitar. Mas agora, quando são umas peças dessa aqui, mais longa, você tem que observar quando você for comprar, se ele for mesmo bem reto. Então, gente, ó, aqui, ó, agora eu tô pintando, aplicando essa tinta, né, é uma tinta simples da souvenir, só que eu mesmo, eu, eu mesma fiz, é, a mistura, eu, eu coloquei uma pigmentação, né, e eu mesmo fiz essa mistura. Então, gente, assim, ó, ele ficou um azul, é, um azul, assim, não muito forte e também não muito, é, claro, né, e ficou muito bonito, ele, nossa, deu um, 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 como eu falei antes ali, ele valorizou muito o ambiente. Então, assim, ó, eu passei essa de mão, essa tinta, ela cobre muito, muito mesmo, uma tinta muito boa. Gente, se você, é, fez alguma coisa assim parecida também, não esquece, gente, de me marcar lá no Instagram, que é no DIYecor também. E se você tem qualquer dúvida, é, quiser fazer qualquer pergunta, gente, não esquece de deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de responder vocês todos, pode ter certeza. Tinta, 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 tinta. Tinta, tinta. Tinta, 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 tinta Gente, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho e também do joinha. E qualquer dúvida, gente, deixa na descrição do vídeo aqui embaixo que eu respondo a todos, pode ter certeza. Um beijo grande e a gente se vê no próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri